Olha que lindo! Eu estou fazendo uma mini lojinha de perfumes para poli. Você pode fazer alguns para incrementar o quartinho ou banheiro da sua poli ou fazer uma lojinha também. Confira até o fim que eu vou dar muitas dicas. Então aqui eu finalizei com uma caixinha que ficou super bonito. E coloquei a mão dela dentro. Agora sim está muito realista. Olha só, esse aqui escureci. Acho que é um verniz que eu tinha um restinho. Aqueles vernizes quando a gente dá uma pintada na porta. Ah, é até legal guardar uns potinhos, um restinho de tinta de parede. Nossa, adoro tinta de parede. Que mistura com qualquer corante. Que geralmente a de parede é muito clarinha. E aí é só pintar, que pinta super bem, papelão, muita coisa. Então vou dar uma encostadinha. E finalizar aqui assim. E finalizar aqui assim. Vou dar um outro aqui. Ah, ficou bem legal. Eu tenho uma plantinha que eu fiz aqui com argila e uns plásticos que eu pintei. Acho que foi até tinta guache. Aí dá pra colocar aqui assim. Bem pra trás um bocadinho. Mais um verdinho aqui assim. E mais algumas caixinhas. Detalhe que é essas bijuterias com papelzinho de parede, qualquer tipo que for. Fica bem legal. Eu vou, então, colar porque eu não colei o suficiente, não ficou bom. Eu tenho esse balcãozinho aqui. Que eu vou colocar ele. Acertar esse aqui pra cá. Tá um balcãozinho encostado aqui. Vou pôr uma folvinha, né? Isto. Deixa eu ver. Ai, aqui não vai dar. Não era ali que tava o balcão. Será que o balcão tava pra cá? E onde está você? Nossa. Bom, eu vou colar e aí depois eu vou mostrar ali direitinho e acrescentar mais algumas coisinhas. Então, eu tenho esse outro aqui. Aquele que eu botei os grampinhos. Minhas mini caixinhas. Como se fossem presentinhos dos perfuminhos. E olha só o que fica lindo. Descer aqui assim. Esse aqui tava aqui assim. Isso. Olha só isso aqui. Esse pacotinho. Deixa eu botar mais pra cá. Nossa. Esse aqui tá lindo. Esse aqui dá pra tirar uma foto aqui. Então, pra fazer. Essa. Coisinhas fofas. Que são perfumes e. Pode ser luções, shampoos. Sabonetes líquidos e bebidas e. Nossa. Muita coisa que dá pra fazer. Lampadazinha. Aqui, por exemplo. Esta aqui. E essa aqui. Ela tem aquelas lampadazinhas de pisca-pisca. E o resto tudo é coisinha de vegetaria. Ah. Aqui é um morcego. Essa coisinha aqui. Cor de rosa. E. Não ficou muito legal. Se eu usar aqui grampo. Se tivesse colado. Ia ficar melhor. Então. Não recomendo usar grampo. Não ficou assim tão bom. Esse aqui. Tá bonitinho. Tem essas coisinhas aqui. E agora eu vou mostrar então. Como eu fiz. Tem. Essa basezinha aqui também que serve. São. Coisinhas pra colar. Esse aqui. Tanto que for pequenininho. Eu vou usar essa bolinha aqui. Então eu vou botar. Pinguinho de cola. Aquela cola pra isopor. Acho que fica legal. Tô usando uma de. De silicone. E uma bolinha dessas em cima. Pra fazer a tampinha. Então eu vou colocar aqui. Vou botar um pinguinho. Já aqui no furinho. Que daí fica o risquinho ao comprido. É só botar. Bem ali direitinho. Um pinguinho. Aqui. Cuidar pra não melecar. E uma bolinha dessas aqui. Fazer a tampinha do frasco. E olha só. Bem centralizadinho. Direitinho. Como. Fica bonitinho. E. Como ele é retinho ali. Ele vai parar em pé. Então é isso aí. Fica tudo pequenininho. Então eu vou ter que dar uma reforçada. Que eu tirei o pó. Olha o detalhe. Aqui. Tem uma parte menorzinha. Em relação a parte de trás. Esse recuo. Que dá um charme. Difícil de fazer. Mas. Que dá um detalhe bem bacana. Aqui na. Papel de parede. E. Eu vou tirar. Essa parte aqui. Que tá solta. Chegar com a câmera. Bem mais perto. E. Tá aqui. Este aqui. Aquele que eu mostrei. Que bolinha ali. Simplesmente lindo. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Agora sim. Dá pra enxergar melhor. Agora sim. Olha o detalhe que é. Que é bom pra fazer. Porque essa aqui eu imprimi. E como é impressora comum. Jato de tinta. A cola comum. Ela meio que começa a borrar. Então. Se tiver um papel de presente. Bonitinho. Vai ficar muito legal. Ou então aquela. Cola de isopor. Eu aqui. Usei. Tudo que é coisa reciclada. A estrutura ali das paredes. Eu usei um fogo de PVC. Que dá pra fazer com papelão. Pintar com o resto de tinta. Ou colar. Folha branca. Ou até colorido. Com papel de presente. Essa madeira mais grossinha. É uns retalhinhos de parquet. Mas com palitinho de sorvete. Também fica muito bonito. E claro. Brinco. Quando só tem um. Ou aquele brinco fora de moda. Esse sim. Vai ficar super bem. Ah. Deixe um like. Inscreva-se no canal. E confira. A playlist. Que eu vou botar aqui embaixo. Onde tem muito mais coisas pra Polly. E a outra. Que tem pra Barbie. E Monster. Que são do mesmo tamanho. Ótima. Ótima. Vai ficar super bem. E aí... E aí... E aí... E aí...